WW está de volta, agora a gente recebe as participações do analista de Internacional da CNN, Lourival Santana, meu chapa, boa noite. Boa noite. E lá de Washington, a Bruna Santos, que é diretora do Instituto Brasil do Wilson Center, está lá em Washington agora, na sexta noite, falando conosco. Bem-vinda, viu, Bruna? Obrigada, obrigada pelo convite para estar aqui, boa noite. Boa noite. Bom, gente, o presidente Lula já está em Havana, capital de Cuba, e amanhã participa da cúpula do G77 mais China. Esse é o nome. Ele terá encontros bilaterais antes de embarcar para Nova Iorque, onde na semana que vem abre a Assembleia Geral da ONU. A reportagem é do enviado especial da CNN, Havana, Renan Fiusa. O presidente Lula já está aqui em Havana, na capital de Cuba, chegou nesta sexta-feira, ainda no fim de tarde, justamente, para participar da cúpula do G77 mais China. A expectativa é de que ele abra a cúpula neste sábado, vai ser o primeiro a falar aqui em Havana, um discurso que deve durar pelo menos cinco minutos. E aí, é claro, a gente sabe que ele terá pelo menos dois encontros bilaterais, o primeiro com o diretor-geral da FAO, e na sequência, talvez, o encontro mais esperado, que é, de fato, esse encontro bilateral com o presidente da República Cubana, Miguel Díaz Canel. Vai acontecer aqui, no centro histórico, no centro velho de Havana, no Palácio da Revolução, obviamente, os jornalistas todos querendo saber o que teremos de novidades a respeito desse encontro, uma vez que existem vários e vários caminhos nessa discussão, nessa reunião e, acima de tudo, será que, de fato, Cuba vai dar o calote dessa dívida milionária ao Brasil ou não? De que maneira Cuba vai conseguir pagar por dívidas que tem com o país? Entre outras questões também que serão abordadas, essa é a grande expectativa dessa vinda muito rápida de Lula, a cúpula do G77 mais China, porque, na sequência, ainda no sábado, ele viaja para os Estados Unidos, para Nova Iorque, onde irá participar da Assembleia Geral da ONU. Por fim, antes de eu devolver a vocês aí, que seguem na programação da CNN, eu trago aqui já uma novidade, tá? Com relação a alguns atos que vão ser firmados pós-cúpula. O que a gente pode trazer? Protocolo de cooperação em ciência, tecnologia e inovação entre os ministérios de saúde, tanto do Brasil quanto de Cuba. Esse vai ser um ato assinado pela ministra Nísia Trindade, ministra da Saúde. Temos também um comunicado conjunto entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Cuba e também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileiro. E, por fim, talvez o ponto mais interessante desses atos que vão ser firmados pós-cúpula, vai ser assinada uma carta de intenções para estabelecer um programa de cooperação, Cooperação Internacional Brasil-Cuba, para o desenvolvimento do setor agrícola. Portanto, essa é a novidade que a gente já traz aqui na CNN Brasil, antes mesmo do início da cúpula e da participação, digamos assim, do presidente Lula, nessa abertura que acontece às 9 horas da manhã, horário local. A gente está uma hora atrás do horário oficial do Brasil. De Havana, Cuba, Renan Fiusa. Bruna, como que os Estados Unidos têm visto a política externa do Lula? Bom, eu acho que aqui, acho que o Washington, acho que o mundo, todos nós, nós esperávamos o não alinhamento. Nós esperávamos essa noção tradicional da política externa brasileira de que o Brasil busca evitar envolvimento em tensões entre grandes potências. Eu acho que o que é novo é que, sim, o mundo mudou, a esquerda latino-americana mudou em relação aos primeiros anos dos anos 2000, quando o Lula foi presidente. A gente vê não mais uma coerência tão grande entre os presidentes de esquerda. Além disso, nós vemos um mundo onde há muito maior exigência para um jogo delicado de equilíbrio entre diplomacia e visão estratégica. E também um mundo onde a competição entre China e Estados Unidos está muito mais acirrada do que aquela em que o Lula conseguiu tirar da cartola uma política externa de não alinhamento que funcionou, em alguma medida, muito bem. Acho que soma-se a isso a percepção de Washington de que, cada vez mais, e essa tem sido a declaração oficial do Brasil, percebe-se um mundo de ordem global incerta. Então, dentro de um mundo de ordem global incerta, o papel brasileiro é gerir riscos. Acho que, por isso, essa gestão de apostas feita de maneira quase que numa cadência. A gente vê o Lula indo a Cuba literalmente poucos dias antes de desembarcar em Nova Iorque, onde ele pretende firmar e também ser o porta-voz de uma série de agendas, entre elas a agenda climática, agenda de combate à fome, agenda de trabalho, junto ao presidente Biden. Então, acho que, mais do que nunca, a gente vê uma política externa que dialoga com esse não alinhamento, que trabalha numa gestão de apostas dentro de um mundo percebido como um mundo de grandes incertezas, mas que tropeça em soluços, como eu digo, em alguns tropeços, principalmente de narrativa, que demonstram, em grande parte, uma ambiguidade que emerge dentro do próprio governo em relação a algumas agendas, como, por exemplo, a agenda de direitos humanos, a questão da Ucrânia e até, muitas vezes, o silêncio diante de violações de direitos humanos, como é o caso da Nicarágua, por exemplo. O Lorival, dentro dessa ordem global incerta, a ajuda que a Bruna coloca ajuda a entender por que antes de encontrar com o Biden, o Lula passa em Cuba? Esse contexto mundial ajuda ou não? Não tem a ver essa dupla agenda, né? Eu conversei sobre isso com o Peter Schechter, por exemplo, que é um consultor de política, o escritório dele fica... Do escritório dele a gente vê a Casa Branca, uma pessoa que conhece particularmente bem os governos democratas e tal, tem um podcast chamado Alta Vista, Ele falou, olha, é tranquilo, esperado, que o presidente Lula vá a um G77, vá a Cuba, que procure dialogar bastante com o Sul Global, etc., e até tentar liderá-lo e tal. Agora, e também é muito criticado nos Estados Unidos o embargo americano, que não deu resultado nenhum, só deu matéria-prima para essa ditadura cubana justificar a sua absoluta ineficiência econômica. Agora, também, agora, nota-se o fato de que ele vai a Cuba e não vai criticar isso que a Bruna falava, a violação dos direitos humanos em Cuba, né? Porque os governantes, eles fazem isso, eles não vão para os países para brigar, mas eles dizem as coisas que precisam ser ditas e que refletem os valores da sociedade que eles representam. O Brasil não é uma democracia, o Brasil não respeita os direitos humanos, o presidente Lula não se coloca como alguém que enfrentou uma tentativa de golpe militar, como um defensor da democracia. Então, como é que fecha os olhos para... Hoje, eu estava conversando com um jornalista dissidente cubano que está lá em Havana, o Boris Gonçalves Arenas, que corajosamente me autorizou a falar o nome dele. Ele falou, olha, eu estou aqui tentando falar com você, mas toda hora cai, porque a internet foi restringida para nós dissidentes. Já é devagar, já é ruim, mas por causa da cúpula, a gente está com dificuldade de acesso. Tem muitos prisioneiros políticos em Cuba e assim por diante. E o presidente Lula e o PT, de maneira geral, fecham os olhos para tudo isso e abraçam esses regimes com uma falta de criticidade que chama atenção para alguém que se diz democrata. Daniel, Itamaraty, observa como uma agenda em Cuba. Qual é a relevância para o Itamaraty de passar em Cuba uma semana antes da Assembleia Geral da ONU e do encontro com o Biden? Na verdade, Caio, um bastidorzinho, o presidente Lula já havia manifestado em conversas algum desejo de visitar Cuba em algum momento, mas sabia que isso politicamente não era muito palatável na opinião pública e aproveitou justamente o fato de que havia ali uma reunião do G77 em Havana para fazer essa visita rápida a caminho da ONU, da Assembleia Geral, diminuindo o custo político dessa passagem por Cuba. Mas é uma viagem, obviamente, que mexe muito com os laços emocionais de Lula e de boa parte dos petistas que o cercam. Agora, o Itamaraty ressalta sempre muito o que é um fato, que o Brasil é um dos poucos países sem inimigos. Tem relações diplomáticas com todos os países membros da ONU, tem parcerias estratégicas com a maioria dos países europeus relevantes. Por outro lado, faz parte dos BRICS, do G20, tem uma reconstrução ali daquele fórum IBAS com a África do Sul e Índia, tem uma relação histórica muito densa com os Estados Unidos. Então, basicamente, é um país que dialoga com todo mundo. E tenta transformar isso em um ativo importante da diplomacia. Lembrando que o Brasil também tem uma das maiores redes diplomáticas, de representações diplomáticas de todo o mundo, inclusive maior do que a maioria das potências ocidentais, em muitos casos. Agora, o Brasil tem pecado muito, como disse o Lourival, de transmitir, aproveitar esse ativo grande que tem para transmitir valores da sociedade brasileira, que são valores de respeito aos direitos humanos, valores democráticos. E, pelo contrário, a prática nos últimos meses tem sido de, em algumas dessas paradas internacionais, incorrer em rompantes e em deslizes mesmo, em temas muito caros para a comunidade internacional, o que acaba diminuindo esse capital político do Brasil, que era bastante óbvio. Bruna, eu tenho uma dúvida específica sobre o encontro do Lula-Biden, a semana que vem. Esses assuntos que tanto o Lourival colocou, quanto que o Daniel colocou, viram a agenda numa conversa dessa. Mais do que isso, para o governo americano, para a Casa Branca, um encontro com o Lula é muito relevante? Ou é mais um encontro com um presidente latino-americano? Ou é mais uma agenda bilateral do Biden? Bom, vamos lá. Só queria fazer uma menção. Uma menção, eu acho que tanto o caso do reconhecimento do papel do Brasil numa redemocratização cubana ou venezuelana, ou o papel do Brasil num processo até de paz, de negociação de paz na Ucrânia, ele não é visto como totalmente absurdo por uma parte de Washington. Eu acho que existe uma legitimidade nisso, como um país líder do sul global, que é o que o Brasil se coloca. A grande questão é exatamente os atropelos. É quando muitas vezes o Brasil, para usar um exemplo menor, mas muito recente, quando o Lula criticou o Tribunal Penal Internacional pela sua seletividade, essas críticas não são novas. O Brasil tem, teria uma superioridade moral, uma vantagem moral, eu diria até, ao criticar as potências como os Estados Unidos e a China, que não são membros do tribunal. Mas o problema está em, ao fazer isso, também denegrir algo que é um valor para o histórico da política externa brasileira, que é a defesa do multilateralismo. Então, existem alguns tropeços, alguns soluços, problemas de tática, que são muito prejudiciais e geram desconfiança. Em relação à agenda Lula-Biden, eu acredito que nesse momento, nessa visita, os principais temas serão os temas que são caros aos corações e ao legado dos dois presidentes, que é clima e trabalho. Esses temas de não alinhamento, como o Lula tem navegado essas águas tensas de competição global, isso não entra na agenda. O presidente Biden, ele vê o Brasil e olha para o Brasil de forma, talvez, muito diferenciada em relação aos seus antecessores. Ele tem a agenda de trabalho, é uma agenda que já fez parte da primeira conversa dos dois presidentes no início do ano. O Lula, ele, quando esteve aqui em Washington, ele se reuniu com a Federação Americana do Trabalho e o Congresso das Organizações Industriais antes de encontrar com o presidente Biden. Isso já é uma agenda que vem sendo amarrada. A agenda climática é também algo que toca não só o pragmatismo dos dois presidentes, aquilo que eles querem ver no seu legado, mas também o que eles entendem, o que toca o coração deles, aquilo que está na história dos dois. Então, eu não tenho dúvidas de que esses serão os principais focos na agenda. Tem um tema que foi colocado aqui de maneira tangencial, mas que eu acho muito importante de entrar num blueprint da relação bilateral Brasil-Estados Unidos, que é a defesa da democracia, claro, mas, sobretudo, em perceber que a relação Brasil-Estados Unidos, ela passa também por provar para o mundo que nós somos as duas maiores democracias do hemisfério e que nós podemos entregar para a população políticas públicas. Acho que hoje a reforma do Estado brasileiro, a reforma do Estado americano, pensar a capacidade estatal brasileira e americana de resolver problemas, a capacidade brasileira de ter agilidade institucional para entregar saneamento básico, como era um tema falado aqui no bloco anterior, para entregar infraestrutura, conectividade na Amazônia. Esse é um tema que o Brasil e os Estados Unidos precisam enfrentar. Porque tem algo, e até certa feita, eu tive a chance de entrevistar a escritora Annie Applebaum e eu perguntei a ela, o que você acha que os pensadores sobre democracias liberais da sua geração erraram? E ela me respondeu, nós nunca imaginamos que autocracias poderiam ser eficientes. E a sedução da eficiência das autocracias, dos regimes menos democráticos, vamos dizer assim, se a gente não quiser só colocar na caixinha autocracias, ela tem sido, para uma grande parcela da população, algo sedutor, algo que tem demonstrado resultado, capacidade de intervenção no mundo físico e algo que tem sido cada vez mais difícil para as democracias ocidentais fazerem. Então, esse, para mim, é um grande debate, talvez o debate do milênio, e que deveria estar no centro da agenda Brasil-Estados Unidos para se responder. Como democracias conseguirão entregar no século XXI. Ludival, a gente está terminando, mas eu queria te ouvir sobre a questão da dívida, sobre a dívida em Cuba. Falei com quatro fontes hoje, duas cubanas e dois americanos especialistas em finanças cubanas e dois cubanos. Inclusive, o Pavel Vidal Alejandro, que foi diretor do Banco Central Cubano e hoje é professor na Colômbia. Os quatro dizem, Cuba não vai pagar essa dívida para o Brasil porque Cuba não paga dívida para ninguém. Cuba não tem dinheiro. O Pavel me falou, olha, o déficit fiscal é de 11% do PIB. É o seguinte, Cuba gasta mais do que arrecada 11% do seu PIB. Como que ela vai pagar qualquer dívida? E aí tem uma história interessante. O Brasil, o presidente Lula, quando entrou nessa história de emprestar, são 600 milhões de dólares que Cuba deve para o Brasil. Lá no final, no governo Lula e depois no governo Dilma, poderiam ter dado um telefonema para Buenos Aires, porque em 1974 a Argentina emprestou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para Cuba comprar milhares de tratores e veículos e caminhões e carros e vai completar 50 anos e até hoje Cuba não pagou. Cuba deve ao Clube de Paris, que renegociou, tirou os juros, não pagou. Cuba não paga dívidas e não tem condições mesmo do que quisesse de pagar ao Brasil. Bom, gente, Bruna Santos, muito obrigado, viu? Diretora do Instituto Brasil... Obrigada. Diretora do Instituto Brasil do Wilson Center, está falando lá de Washington, nos concedeu essa gentileza de entrar de lá, onde o presidente Lula vai se encontrar com o Biden, na verdade, em Nova Iorque, né? O encontro. Obrigado, viu, Bruna? Excelente final de semana para você, para você, Daniel Ritner, nosso diretor, e o Lorival Santana. Muito obrigado e para você que ficou conosco até aqui. O WW termina agora. Boa noite, um excelente final de semana. tchau, tchau, tchau.